Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise bem tranquila, bem rápida, de uma operação que não tem aí uma nuance muito grande, que é mais uma operação mais padrão ali, de exame laboratorial, medicina diagnóstica, que é justamente a R.B. Pardini. A empresa tem o código HPA-RD3, PARD3. A gente está analisando no terceiro trimestre de 2020, mas é muito mais para ter uma noção de como é que opera a empresa como um todo. Ela, como eu disse, medicina diagnóstica, focada em exames, tem basicamente duas áreas, PSC, que é eles mesmo com agências próprias, com localizações próprias para poder fazer coleta de material, sangue, por aí vai. Então, postos de atendimento e Lab2Lab, que é justamente uma terceirização desse serviço de análise laboratorial que eles prestam para outras instituições, hospital ou laboratório de menor porte que não consegue fazer um outro exame mais especializado. Então, basicamente, são essas duas operações. A empresa teve o melhor trimestre da sua história, então isso daí é bem positivo, veio com um resultado recuperando forte, a evolução bem positiva, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, acompanhando a Fleury, que é o ativo que a gente tem em carteira de exame laboratorial, e diferente da Aliar, que ainda está patinando, como a gente viu na análise desse terceiro trimestre feito aí dias atrás. Como outras operações, ela teve o trimestre passado afetada negativamente pelo Covid, e se mostrou mais resiliente do que todas as outras operações, incluindo a Fleury, uma vez que teve a manutenção de lucro líquido e EBITDA positivo durante esse período, mesmo tendo uma redução considerável na capacidade dela de geração de caixa e por aí vai. Fazendo o mesmo movimento que outras operações semelhantes, ela vem justamente mantendo a paridade com as outras. Então a gente vê ali iniciativas como drive-thru, coleta em casa e por aí vai, várias iniciativas aí embaixo, mas isso daí é padrão do setor, então não é como se fosse nada muito incrível, que devesse ser revolucionário nessa operação, o setor como um todo está fazendo, a gente viu isso na Aliar, viu isso na Fleury, as análises estão aqui embaixo na descrição para quem quiser fazer um comparativo aí. Uma operação padrão, como eu disse, com uma análise bem tranquila, a receita bruta está aí na tela, eu boto a receita bruta nesse caso, porque tem a divisão do PSC, dos laboratórios deles, dos pós-de-atendimentos deles e lab-to-lab, 42,1% dos pós-de-atendimentos próprios e 57,9% lab-to-lab dessa receita bruta. A evolução da receita líquida praticamente casada, 29,7% de crescimento, um delta diferente aí, e atingindo R$ 448,6 milhões no terceiro trimestre, só para ter uma comparativa aí do que seria a receita líquida versus essa receita bruta, ebitda ajustado com um crescimento de 28,1%, margem de 25,8% nesse trimestre, versus 26,1%, então um delta de queda de margem, nada preocupante, e o lucro líquido com um crescimento de 39,1%, bem positivo, ambos bem positivos, porém, entretanto, todavia mais fracos aí, quando comparado com o crescimento year-on-year dos números da Fleury e incluindo números de margem. Então a gente vê ali que a Fleury crescendo mais agressivamente com margens mais fortes e menos resiliente durante o período do Covid, onde a gente viu ali prejuízo líquido e ebitda negativo. A alavancagem bem tranquila, 0,6 vezes dívida líquida sobre ebitda, sem qualquer problema, quando a gente olha aí o caixa, e aí faz um comparativo com o cronograma de amortização da dívida, e isso daí a gente vê que está bem tranquilo, que a empresa não deve ter qualquer problema de liquidez ou solvência nesse curto período, isso daí acaba sendo bem positivo para a operação como um todo. Finalizando, quando eu paro para olhar a evolução do preço e considerando a evolução do resultado year-on-year, do operacional financeiro, eu não me oponho à diversificação nesse ativo para o setor de saúde, acho que pode ser uma opção interessante para quem não está confortável 100% alocado num ativo só, especialmente um ativo como a Fleury, que acaba assumindo mais risco. A operação se mostrou mais resiliente do que os pares durante a crise, consideravelmente mais, então o operacional financeiro está muito positivo, apesar de não ser o mais positivo dentre as opções, eu vejo o menor driver aqui, o menor drive, o menor direcionamento para a inovação e disrupção do setor, o que eu vejo mais forte na Fleury, que está com o marketplace e por aí vai, análise da Fleury daqui embaixo, não vejo como negativa, mas prefiro alocar no Fleury integralmente, seria uma segunda opção, deixando ali a Aliar ainda menos interessante nesse comparativo, já não tinha me interessado por ela na análise, que eu postei aqui, as análises estão aqui na descrição, tanto da Fleury do terceiro trimestre de 2020 quanto a Aliar, para poder facilitar um comparativo de quem estiver escolhendo no setor de saúde com relação a exame diagnóstico e basicamente, é isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, não tenho qualquer problema de responder direct message, conversar, tirar dúvida e etc, a galera sabe que eu respondo. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço para todo mundo.